Brânil Indústria Têxtil Anacap Companhia do Pet Copéu Essa é de novo o time do São Luiz Bola com o Edilson Edilson enfiou no comando para o Vitor Saiu o goleiro, bateu o Vitor e é gol Gol Do São Luiz Vitor Vitor número 11 Numa linda enfiada de bola do jogador Edilson Aí Vitor saiu cara a cara Aí o goleiro saiu e tocou no fundo Da rede da equipe do Palmeirinha A equipe do Palmeirinha Vitor roubou a bola Enviou o comando para o Marcos Saiu o goleiro, bateu o gol Gol Do São Luiz Marcos número 9 Quando eram jogados 12, 12, 12 minutos E a etapa primeira de jogo Ambrinho São Luiz Numa bobeira da equipe do Palmeirinha Esporte total Tornal Correio de Capivari Tornal Correio de Capivari Bola enfiada para o Vitor A defesa parou Vitor partiu Saiu o goleiro, bateu o Vitor e é gol Gol O do São Luiz O do São Luiz Vitor 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 número 11 de novo É o segundo dele no jogo 36 jornadas 36 minutos É a etapa primeira de jogo A bola enfiada no meio de campo A defesa parou Pedindo impedimento O Vitor veio de trás Saiu de trás Aí saiu o cara a cara novamente De novo tentando que sair Jogando a equipe do Palmeirinha Bobeou O Marcos roubou Foi com ela Tá livre Vai sair o goleiro Vai fazer Saiu o goleiro Bateu o Marcos e é gol Gol Do São Luiz Marcos número 9 Mas parece que foi a mesma repetição do segundo gol Uma bobinada da defesa O Marcos roubou a bola Partiu cara a cara Pode diminuir a equipe do Palmeirinha Autorizado o Sérgio Correu, bateu É gol 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 Do Palmeirinha Ah, ele veio na lateral Mandou Se cobe Copa livre Branil Indústria Têxtil Equipe do São Luiz Com o Edilson Passou por um Passou pelo segundo Pintou o terceiro Vai sair o goleiro Vai pintar um golaço Bateu o Edilson Gol 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 Edilson 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 número 7 Que golaço Que pintura de gol Do Fernando de Marco Edilson passou por um Passou por dois Passou pelo terceiro Aí o goleirão saiu Ele colocou a bola No fundo Do gol Do Palmeirinha Conosco nessa jornada esportiva Companhia do Pet Dio 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 Obrigado.